Comodam porque eu vou na prada, gajo sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser rei, que já estou... Bom dia, minha gente, bom dia, meu país cajazeiras Bom dia! Bom dia, minha gente, que vocês tenham uma ótima terça-feira Porque a minha vai ser maravilhosa Porque Deus permitiu que ela fosse maravilhosa E mesmo que ela tivesse troncha, eu endireitar ela pra ela ser maravilhosa Igual ela vai ser hoje Então, bota positividade no seu dia Faça seu dia acontecer Não espere chegar uma segunda-feira pra você dizer Eita, segunda-feira, tudo que eu estou pensando eu vou fazer Faça na terça mesmo, faça na quarta, na quinta Não tem problema não, bote no meio da semana mesmo É melhor mais tempo você tentar tentando do que você esperar pra segunda A segunda não deu certo, você bota pra outra segunda E vai botando pra outra segunda E quando tiver segunda, você vai colocando seu sonho adiando E adiando Então, bom dia, só não abre a porta da sua casa, do seu carro Pra entrar em qualquer coisa, né? Porque quando você abre, eles se apostam de um jeito babado E fica difícil tirar, mas o resto... Agora é essa hora E vocês têm previsão de se levantar Pra acordar pra cuspir, bora? Dá, bora? Pra cuspir? Cheguei! Eu vou pegar ela pra criar, tu vai ver, viu? Daqui a pouco ela tá morando comigo, tu vai ficar passada, viu? E aí, tu, ela não tem biquíni, viu? Que a gente não costuma ir direto com ela Vai dar certo Tá bom Cadê ela? Meu pai, mãe, meu pai Chega! Vai dar não, vai ter não Chega, chega, chega Siga, meu amor Ei, bora Siga, pitoco de gente Siga Cheguei Vai mais eu? Cadê o beijo no papai? Cadê o beijo no papai? O beijo Ah, que beijo gostoso Pergunta se ela quer ficar com tu Ô, Laura, vamos ficar com a mamãe? Vamos Oxe Vai ficar mais ele E é E ela é o que é teu? Papai É só o papai dela agora Bora simbora, Cheiro É o papai fofinho Bora simbora Eu tô com muita saudade de você Papai fofinho É o quê? Papai fofinho O papai fofinho chegou Pronto, vai tu qualquer coisa Pode deixar Papai fofinho O papai fofinho chegou O papai fofinho chegou Você bota aqui essa bolsa no chão Pra tu ficar bem à vontade Papai fofinho É tanto beijo Tava com saudade de mim? Tava? Tava com muita saudade? Tava com muita saudade do Tava Dá um beijo no papai, dá? Eu sou o que seu? Papai Papai fofinho Papai fofinho Papai fofinho Essa é a que ela tá uma mocinha Pra guardar a chupeta, né? É, eu guardei Guardou? Sim Então tá bom Se apresenta pro povo que tem um monte de gente aqui Que não te conhece ainda Como é teu nome? Laura 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 Catrina Laura, como é? Catrina O nome dela é Laura Catrina Papai fofinho Ó, vou levar ali pra um lugar Mas só vai se for na mesma sintonia Já não tô bebendo Aí ou é você Vai levando as costas Porque o homem disse que lá tem muita cachaça Mas vamos Vamos, né? Vamos vender, né? Claro Vai render já de hoje? Render Vai, Andi? Claro Ai, não tô errada Vou botar meu biquíni hoje Aí vou levar no biquíni Cuidado no cajú Pra não ficar de fora, viu? Que papado Deixa Depois eu tiver que ver Que você é cajú Você é cajú Cajú Ai, meu Jesus Tamina agora, minha gente Pro nosso destino Vou ali na casa de um grande amigo Agora que eu tô com as amizades ricas Ah, amor Quero não Esse negócio de ficar em casa Não Já tô no meio do mundo Minhas crias tão lá Bem cuidadas Já tirei um dia pra resolver minhas coisas Aí resolvi algumas coisas Ah, vou ficar em casa Não, nada Não, vou pro meio do mundo Segura Peguei porque eu só gosto de ter amizade assim Se for pra Olha, já fui pobre demais Agora não gosto de ter amizade com gente pobre não Quero ter amizade com gente que tem isso aqui É isso Tá entendendo, irmã? Tá entendendo? Chegamos É aqui Menina como é gente Eu não conheço ninguém mais Todo mundo se comporta, viu, gente? Fiz costume Até eles darem cabimento Dê o cabimento o suficiente Nós começamos a beber como eu quiser Ok? Primeira de boa Agora ainda Cade Veja quem tem aliança e quem não tem Pelo amor de Deus Mãe Já tá falando Quem tem aliança e quem não tem Ô mulher A senhora quando perdeu Não quer dizer mais de ninguém Quem tiver aliança se quiser E aí vai fazer o quê? Aí, pelo amor de Deus Saiba fazer, né? Porque se eu ver o filme E bora, gente Deus quer que seja um negócio em paz Pelo que eu tô vendo Eu já vi várias mulheres casadas E vários homens ali Meu Deus do céu Que seja em paz Que minha mãe Chegamos Bora comer com o papai, bora Ó, tem um monte de comida aqui, ó Tem uns frios Umas carros Um baiãozinho É brilhante Isso aqui na minha Até chama fartura Eu digo fartura Ele diz o quê? Tudo Tá vendo? Isso veio um pouquinho chique Se a amostra Vai, Laura Vai, Laura Vai, Laura Vai fazer não com o papai? Gente, como se a amostra Na frente dos outros Pai, Laura Pai também não A vista Ó Churrasquinho, ó Vamos para o papai Já vai para a mãe Para o papai comer um pouquinho Pode ser? Sim Pode ser, meu amor Sim, pai Você vai comer um pouquinho? Pode ser? Sim Pode Olha o papai Quer um pouquinho? Vai pegar o papai Quando? Quer um pouquinho? Só um pouquinho Só um pouquinho Tá gostoso Tá gostoso, papai Tá gostoso Tá gostoso Tá bom Tá gostoso Muito saboroso Quer um pouquinho? Quer um pouquinho? Quer não Quer não? Quer uma batatinha? Eu vou pegar o papai piscina Diga aqui um pouco Tu quer fazer o que agora? Quer ou não? Quer fazer o que? Uma piscina Quer tomar banho de piscina, é? É É É É que eu sou a batatinha de piscina, é? Vai, 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 vai Eu tô ali com os bofs Laura tá ali com as crianças E eu de um lado pro outro Fugindo que sou amiga de todo mundo Pra voltar mais vezes Comer mais churrasco Comer mais coisa Porque depois que minha vida mudou Só eu que pagasse com o roubo do povo Aí quando eu vejo uma poivazinha rica desse jeito Que eu fico na poiva do povo também Porque agora não é porque eu sou uma pessoa fina Que eu tenho que bancar tudo Eu tenho que ir pra carra do povo que me banca também Não tenho rosto de fina, gente Mas acreditem Eu sou uma mulher fina agora Uma mulher é uma bicha Como vocês quiserem chamar O jeito que vocês quiserem O dia que vocês estiverem afim de me chamar Pode chamar É isso Aí eu tô toda boba aqui Por isso que eu não gravei nada Tô começando a me soltar agora Me desprender agora Né, filha? Vem cá Vem cá O que é isso? Só que vai só ser Tá fugindo tua bola, né? Laura, vem pra casa, bora? Laura Ô, Laura Laura Bora Laura Pra quem se choram? Depois não é ótimo, mas bom de piscina Ó, vamos fazer o seguinte Olha pra papai, olha pra papai Olha Papai vai levar você agora pra outra piscina Pode ser? Sim Pode ser? Eu vou levar você agora pra casa de papai Pra casa de papai? Que tem piscina lá Tá bom? Tem Tem Confira em mim Confira em mim Vou dar um beijo de papai Cadê sem chupeta? Ah, que beijo Diga assim, ó Diga assim, ó Gente Gente Eu vou pra casa de papai agora Pra casa de papai Uma mão de piscina lá Eu vou levar esse menino Não, o menino vai ficar aqui Tem outro menino lá Pra tu conhecer lá Tem dois lá Tá bom? Confira em papai? Pode dar um beijo de papai Ah, que beijo gordo, meu Deus Olha quem já capotou Quem já mimeu Olha quem já tá mimeu Que coisa mais bonita, mimeu Olha quem acordou Quer tomar banho de piscina ainda, quer? Quer? Papai tá levando pra piscina de novo Tá bom Ei Tira o cataraca Tá na boca, Laura Pode ir, não Ô, César Mas eu não tenho Eu não tenho Eu não sei nem brincar Ó, o papai só disse Que não é bonito Eu ficar comendo o cara todo Papai não bigou, não Não bigou, não Dá um beijo no papai fofinho, dá Dá um beijo no papai fofinho Papai não bigou, não Papai não bigou, não Bicadeira Dá um beijo no papai fofinho, dá Olha, ó Que chegou O que? Tua roupa Ei, cara Ó, eu comprei duas coisas Olha o que eu comprei pra tu Olha o que eu comprei pra tu O que? Eu comprei pra tu Um pula-pula de colocar na piscina Pra tu pular na piscina do teu pai Ah, que lindinho Eu gostei Gostou? Ai, meu Deus Tu gostou? Eu vou encher pra tu Pra tu ficar pulando lá Vamos encher agora Pra tu usar agora Olha a tua roupa que eu comprei O que? Olha a tua roupinha que eu comprei Pra tu botar agora Essa roupinha Ó Rosinha Ó, que lindinho Ó Que linda Ó, mais outro, mais outro Mais outro Ó, que lindinho Ó Ó, que lindo Ó Olha, você gostou? E o shortinho E o shortinho? Ó, um shortinho Tudo rosa Que lindo Gostou? Sim Vamos pra casa então Pra pular na piscina? Sim E encher o pula-pula? Sim Papai quer dizer que é bonito Ninguém me dá um beijo no rosto Pede obrigado Pra papai fofinho Eu sou o que teu? Eu gosto desse Tá bom Tu gostou dos meus presentes? Sim Tomar banho na piscina nova? Bora Que é outra piscina Nós chegamos em casa Ó, tem mais amiguinha Pra tu aqui, ó Vai tomar banho, Luísa Toma banho, Luísa Olha aí, ó Tem mais outro amiguinha Tua aqui Cega, meu amor Ó, bota o pezinho Vai, vai, vai Eita Tá gostosa essa água? Sim Muito boa Vou encher tua boia Agora vai encher tua boia, tá bom? Eu quero Tu quer? Ai, gente Eu quero essa boia Ó, Luísa Vai tomar banho mais tu, tá bom? Tá bom Diga, gente Diga, gente Diga assim, ó Gente Diz Gente Diz Diz, gente Diz não, gente Oi, meu amor Tá com frio? Tá não Ela com frio O que é extremamente Ela dizendo que não tá Achei esse top de Maria Pra ela cobrir, né Pra não ficar com Os peitos da amostra É da Maria É da Maria Passa Maria emprestou a ela Foi, Maria? Foi Tá gostando? Bota as duas pernas aqui, lá É um castelozinho Aí tem a redinha, né? O que é? Tô terminando Seu pula-pula Tá com frio A gente não vai bem mais não Tá ficando lindo? Ei, Laura Laura A gente não vai bem mais não Tá com frio Tá com frio Tá com frio A gente não vai bem mais não Vem cá Vem cá Vamos lá conversar Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Converse com o papai E o papai Papai Deixa eu tomar banho No meu pula-pula Deixa eu tomar banho No meu pula-pula Onde tá com frio, não? Tem um Tá, Laura Tá tremendo o queixo, Laura Tá tremendo o queixo, Laura Tá com frio? Tá, Laura Tá com frio, Laura Tu tá com frio, né? Não Tá Não Tá Eu não Tá assim Tá cruzando os braços Eu vou deixar você Tá com frio, sim Não Vai não Com frio não vai não É o quê? Ei, meu amor, não Se tiver com frio, não Vem cá Vem cá Tá com frio? Não Tu tá tremendo o queixo Tá cruzando os braços, Laura Não E quem é que tá com frio? É tu, não Espera que tá pronto Tá quase pronto Bora, pula-pula É Bora Vem Eita, meu Deus Eita Meu Deus Vai que nós segura Pula, nós segura Pula, pula, pula Pula, pode pular Pula, pula, pode pular Pode pular, pula, Laura Pula, Laura Vai Pula, Laura Que água é esse? Eu seguro Não Não vai cair, não No chão? Aquele é também que você fez Eu comprei uma bola Não cai, o Tito segura Começa a ser chique, Laura Vai Vai, bota Vai, segura Não mexe mais, vai Pode pular agora Para tu ver Não mexe mais Pode pular Testa aí, testa Testa Não, pai Tira, chega Olha, não Vamos Colocar o pula, pula onde? No chão Bota esse pula, pula no chão Vai pipocar Ai, meu Eu comprei o pula, pula Só para estourar Vem Pronto Aqui, ó Vai, vem Sobe Chega Mulher, não dificulta a minha vida, não Mulher, olha aí, ó É tudo do contra Contra essa menina Esse não é de chão, é de piscina Agora é do chão, olha aí Tá no chão Gostou mais? Gostou? É no chão, não É na piscina Pode botar na piscina? Pode Bora, vai pra piscina Bora Chega Eu acho que ela tá fazendo um ID Vai Vai Vai, eu seguro Pula 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 Mulher, que drama é esse Mulher Por que esse close é errado, hein Mulher Por que esse close é errado, Renata? Não tô com o close errado E tá com raiva de quê? De nada Olha pra mim, Renata Mulher, não faz isso não, mulher Já passei o dia todo e longe de tu Tu vai querer que mamãe Fique sempre nessa, mulher Tu pode andar com mamãe em tudo, mulher Olha pra mim Não é mais fácil nós duas se resolver E ficar na paz O que é que tu prefere? Olha pra mim Olha Tu não me ama, né? Responde Não adianta me enganar não, meu amor Que eu vi nos seus stories Por quê? Eu vinha com mentiras Nem com amostra O que foi que tu viu nos stories? O que foi que tu viu nos stories? Eu vi O quê? Vantar da sua outra filha Mulher Já me... Não vi É uma irmã nova Irmã nova? Vantar da sua filha agora Você me perdeu Pra que esse drama, Renata? Agora vai ser assim, né? Me trocou pela outra filha Agora se viu Tá certo, mulher A que eu prefiro tá assim nessa É Com esse show e esse close errado Mulher, melhore, Renata Melhore, bicha Faça isso com você não, mulher Oi pra sua mãe Sua mãe lhe ama, mulher Eu amo nada Eu amo você, mulher Tu não sabe que eu te amo? Não, mamãe Aposta a filha com a sua filha E me esqueça, tá bom? Que hoje o senhor já tá todinha Por que você chorou? Por quê? Eu me pergunte Eu abraço, mamãe Eu não Nem me acerto mais que a senhora mais Eu abraço, mãe Nem me acerto Se você é minha, você já vai me abraçar Pode ficar amagulada Me abraçar não? Eu não Tô do braço aberto aqui pra você Não Não me dá um não Mãe me abraçar Pode chorar, chore Tô passada Fala com ela Fala, Renata Fala, não Tô tendo comida velha Senta aqui com a mamãe Senta aqui, ó Pronto Quer tomar banhinho de piscina? Quero, não Quer comer alguma coisa? Não quero comer Que chão erradão Eu comi Eita, como é closeira Eu comi Papai Papai, eu tomei essa aqui Tu bão, hein? Vamos pra casa, bora? Quer não? Não Quer ir pra casa, não? Não Escuta Vamos pra casa? Não Deu mãe pra ela Dá um oi pra ela, Laura Dá, Laura É o que? Ela é rindo Dá um oi pra Renatinha Não, rapaz Tá bom de banho de piscina Rapaz vai trocar sua roupa Pra você não Sem choro, Laura Por favor, papai Você vai cortar na casinha Tu quer tomar banho na casinha? Uhum Ó, Laura Tá bom Papai tem que trocar sua roupa Não, vai ficar dodói Vai ficar dodói Sem choro Tu quer ir pra casinha? Sim Papai, deixa Tá bom? Deixa desse choro Que coisa mais gostosa E quando é que eu vou te dizer um não Se tu chora desse jeito Eu dou um sim Pelo amor de Deus Quer ir pra casinha? Sim Vou tentar convencer de um jeito assim Não dizendo não Que ela não pode Porque isso Vai ficar gripada, meu Deus Consegui convencer ela A tomar banho Chovendo Aí pedi pra Charlotte Vim dar banho Que eu cuidei de meu irmão pequeno Eu não cuidei De menina pequena Então, ela leva um tempo Se o amor é muito gostosinha Deixa eu dar uma mudidinha Ah, 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 ah Se o amor é muito gostosinha Deixa eu dar outra mudidinha Ah, 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 ah Qual é seu nome? Ah, ah Qual é seu nome? Ah, ah Ah, ah Qual é seu nome? Qual é seu nome? Ah, 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 ah Você só sabe da risada, é? Deixa eu ver se o amor de novo Me dá uma mudidinha Ah, 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 ah Que morning? Que morningうわ Que morning rocking Ah Ah, ah, ah Qual é seu nome? P- Ah Seu nome é Laura? É Laura Catrina? Olha, Renata gosta de ser Cadê o goleão, mulherzinha? Cadê o goleão? Ah, tá rendendo não, vi Tudo ele vai beber, né, tu? Ah, eu bem queria, né, amor? Eu não liberei não, porque quando ela quer Beber as bebidas delas no álcool Naquele jeito que eu mostro a vocês Elas ficam naquele modelo e elas Só bebo no domingo, não se preocupe, não Tá certo No bar do domingo E as canas baras em preguete, né? Minha gente, ó Tô aqui com essa bonita Torcendo pra que ela durma, pra mim não ver choro Aí eu vou atrás de um picolé de morango agora pra elas Quer picolé de morango? Quer? Quer, não quer? Aí eu vou deixar a mãe em casa Mãe vai comprar os looks Amanhã vai pra feste da Camila, né, mãe? Exatamente Ah, achei que eu perdi da língua Não, eu fiquei com medo daquelas lojas lá que eu falei dela Não é das lojas? Das lojas, né? Ah, porque ela acabou com as lojas um dia desses nos meus stories Mas, pô, vai lhe tratar bem Se não lhe tratar bem, diga Eu vou pra boutique agora Eu vou pra aquelas mais não Dentro da pobre, não é dinheiro não Eu vou só pra boutique E tu deu o dinheiro suficiente pra mim pra boutique, né? Dei Eu vou pra aquela loja mais de 12 reais Caraca, eu vou Não vou não Pode for 300 conto, eu vou na boutique Vou naquelas mais nada Porque aquelas que vêm tratado mal E agora quer dar uma de boazinha Eu não vou não Agora as boutique, que eu nunca fui Então eu não posso falar nada delas, né? Então eu vou pra boutique Mas é que as boutique, a roupa é feia Mas é de boutique Mas é de boutique Já falou mal, olha como ela vai Mas é pra boutique Vou pra as boutique Mas a roupa é feia, viu, doido É doida, é, certo É feia, doido Eu fui pro shopping, meu pessoal Eu vou lá, chique Quando eu cheguei lá Com os monequinhos de na roupa Eu digo, sim, os monequinhos Tem um corpo bonito Tá numa roupa feia dessa Tá feia, hein? Imagina eu com um busto Deu seu tamanho Numa roupa miséria feia dessa Eu digo, não, eu vou simbora Vim simbora com o dinheiro que eu te dei Eu digo, compro não Comprei um chote, velho Tá lá e carregando a etiqueta Nem usei É feio, viu E da roupa de boutique Deus meu Não fiquei sossegado É o que? Aquele bichinho que eu comprei Assim, as meninas É bem legalzinha As bichinhas Oi Mas é feio de marrar e roupa Doido Não, não quero não Boutique, não Mas quando tu chega na boutique O pessoal pensa que tu vai comprar muito? Não Vou cargar a cara de pobre, né? Feio de mancha A cara sofrida Mas agora Eu fico assim assustada Aí quando eu digo que eu quero tudo Aí ela se anima, né? Aí às vezes me conhece De Ito, né? Aí quer tratar bem Mas aí roupa de boutique é feia demais E aí? Aí vixe com que roupa agora? Que ela já falou mal das roupas de uma Eu não sei Ah, pois se eu for Eu digo Ih, troca o pé sua Eu vou com a cor, tem Aí dá certo Minha senhora me fala que aí dá certo Ei, marido Eu sou palhaça A gente se divina Eu não gosto Entendeu? Agora por causa de... Não, não gosto é falso E você mostrou que você só gosta de mim Por causa de Francisca Que eu me... Não, mentira Mentira, caralho Mentira É, porque quando eu tô com o Francisca Não, não, não E Camilinha você me toca bem Não, não, não Ai, tira Tira, tira Tira Aí quando não tá com nenhuma Todo chegou perto de todo Pura desgraça Aí eu comecei Ó, não, mãe, mulher É porque Andin Andin quando não tá com Camila Lá e vai, ó É mesmo, é Ele se transforma Vai, vem Lá vai, lá vem Aí ele passou o dia hoje Carregadíssimo negativamente Aí mãe, a costumada a beber com ele Só que mães que não se tocou E quando ele bebeu com mãe da outra vez Estava mãe, Francisca E Camila pra ele ver, né Pra Camila ver Ele se amostrando Foi assim, sim Foi dançando Dançando Seduzindo E morrendo na boca É uma bagaceira Turma de Andin Eu não pensei que ela era fiel comigo, né E Francisca também Mas agora eu vou conversar com Francisca E nós vamos passar pra turma de Gabi Ih Olha como tá antenada Olha como tá ligeira De Cajazeira De Cajazeira Eita Fica querendo Olha o que eu ia dizer Fica querendo ficar com o meu nome dele mesmo Que ele ligou pra senhora agora Mandar um dizer Que é pastor de dormir com ele Renata escutou, mãe Não escuta a ligação Não tem negócio de escutar Escuta a ligação Quem liga agora Eu escunhando ele, viu Renata pegou o telefone de mãe Tava mandando os áudios pro ex de mãe Pro ex de mãe não O homem que é noivo de mãe Sei lá o que já bué Que mãe diz que é noiva e é solteira Ninguém entende Então eu não sei mais o que ela é não Gente, noivo não, viu Eu já disse que mulher não é noiva E é o que? A senhora fura o couro, né Vai, mãe A senhora não teve como essa sua cara de mulher safada Vai, brinca É o que? Meu amor Tchau, minha filhinha imposteça Tchau, meu genruel Tchau, meu amor Tchau, bichinho Andi em falso Renatinha Neta falso também Tchau, gente Tchau Vai, ô tara Vai, tá bom, mãe Tá bom Renata, respeite a mãe, Renata Tô brincando Tchau, mãe Tchau, meu amor A benção Tudo certo, né Certeza Para, mãe Olha, dando em cima do meme Que de vez que vem com nós viajar Ai, eu senti da sua mãe como é Tá vendo? Tô tirando pros homens Tô dirigindo outro carro Tchau, Renata Já tô vendo aí, meu amor Tá vendo? Tchau, avô, tá dando em cima do que nome? No poste, né No poste da Tana Jura Tava dando em cima dos homens Tão dirigindo outro carro verde Mulher, eu tô cego O carro pedalinho esperando São meus amiguinhos Amiguinhos São casado, mulher Eu também sou Quem me meiu Ela deixou o picolé de morango chegar Ai Ai, quem foi que me meiu Ai, eu pedi pra ela comprar os picolés Na cara, no poste Pra quando ela acordar Que eu sei que ela vai chorar Ai A mãe dela lembra Vai devagar Ai, com força mesmo Ai, a mãe dela não vai lembrar A era do picolé que ela me pediu Ai, quase um momento Coisa de momento enorme Que gostoso, meu Deus Que gostoso, meu Deus